Você tem um antúrio assim, tá com a folha queimada, com as folhas grossas, tá plantada num material desse aqui? Se liga nessa dica, eu vou passar pra você a maneira certa de plantar os antúrios. Vou fazer o replante desses dois aqui, o material que a gente vai usar, fibra de coco, que é igual vocês estão vendo, é a que vem da floricultura, dos viveiros ou da estufa, pessoal, olha só. Então nunca plante ele direto na terra, igual vocês estão vendo. Fibra de coco, tá aqui no finalzinho do vídeo, você acompanha como eu fiz. E também vou estar utilizando uma composição aqui, que tem esteco de vaca e terra vegetal. Acompanha aí como a gente faz o replante. Como a gente vai replantar, pega a fibra de coco, e aí esse daqui você só solta, tá vendo como é que ele é? Não recomendo que tire todo esse material, isso aqui é material orgânico, então você não precisa tirar essa matéria que tem ali. E aqui você vai estar completando com a fibra de coco. Aí você vem com a composição, que é esse material aqui que eu falei para vocês, esteco bovino curtido e terra vegetal. Vai estar colocando. Vamos ver que essa plantinha é uma plantinha que gosta de sombra, não deixe ela no sol, porque você não vai ter sucesso no cultivo se deixar essa planta no sol. Pronto pessoal, esse é o verdadeiro substrato para essas plantinhas se dar bem. Material muito leve, igual vocês estão vendo. E aí é só correr para o abraço, que é sucesso garantido. Vou replantar essa, e essa daqui tirar desse material que está muito pesado, que é terra só, a planta não vai se dar bem. Segue essa página para mais dicas? Então pessoal, estou aqui fazendo a fibra de coco. Olha só, você vai pegar a casca de coco, vai dividir ela assim, e aqui você pode estar pegando ela assim. Deixa secar um pouquinho, e você faz a fibra de coco. Daqui a pouco vou mostrar como é que faz a fibra de coco.